Vamos falar agora com o Vitor Gimenez, ele que acompanha as investigações em torno da morte daquela ultramaratonista que se dirigia para a casa dos pais lá em São Carlos e desapareceu, o corpo dela foi encontrado ontem. Quais as últimas informações com relação a isso? Vitor, uma ótima tarde para você. André, boa tarde para você, boa tarde a todos. Infelizmente o caso terminou de maneira trágica, né? Ela na cidade de Leme, a ultramaratonista Camila Mate, de 44 anos, ela foi encontrada ontem à tarde em um canavial já em estado de decomposição. A avaliação preliminar aponta que a morte teria ocorrido ainda no domingo, que foi o dia do desaparecimento dela. Algumas investigações preliminares apontam que um produtor rural passou pela estrada e avistou o veículo da vítima. A polícia militar foi acionada para ir até o local e aí encontrou o veículo e próximo ao veículo estava o corpo dela. No local foram encontrados ainda dois frascos de álcool e também os pertences da mulher. O boletim de ocorrência que foi registrado na polícia civil pelo marido de Camila, pouco tempo, aponta que ela saiu de casa pouco depois das nove horas da manhã, no domingo, após uma discussão entre o casal. Após essa discussão, a mulher informou que viria para a cidade de São Carlos almoçar na casa dos pais. Porém, depois disso, os familiares perderam o contato com a vítima. Nas redes sociais, familiares e amigos de Camila haviam postado mensagens e fotos do carro também da vítima para tentar localizá-la. De acordo com o marido, ela teria entrado em contato com os pais dela, consultou a concessionária da rodovia para saber se tinha algum possível acidente que aconteceu e também ele fez buscas pela região através de um avião. Esse canavial, onde o corpo da ultramaratonista foi encontrado, fica entre a cidade de Leme e Santa Cruz da Conceição. O corpo foi encaminhado ao IML de Limeira, onde passou por necropsia. O prazo para o laudo, que vai determinar com certeza as causas da morte, ficará pronto em torno de 30 dias. Uma inspeção inicial, não foram encontradas marcas de ferimentos. Portanto, como os pertences da vítima também estavam no local, a hipótese de roubo foi descartada no momento. O caso foi registrado como morte suspeita e as investigações seguem com a polícia civil. Então, só para a gente encerrar e concluir, André, como os familiares dela é daqui da cidade de São Carlos, o sepultamento está marcado para hoje, duas horas da tarde, no cemitério Nossa Senhora do Carmo. E por conta do corpo ser encontrado em estado de decomposição, infelizmente, não haverá o velório. Mas fica o registro desse triste caso, né, André? E infelizmente, terminou de maneira trágica o desaparecimento dessa ultramaratonista, André. Lamentável, né? Nossos sentimentos à família. Obrigado, viu, Vitor? E o Vitor vai seguir acompanhando a investigação também. Até mais.